Eu moro no quarto semi-mobilhado Dormindo num colchonete no chão Com um fogão velho de duas bocas Comendo só miojo e bife do zoião Ela sentei de santa, acreditei Levou só pra bagunçar minha vida Passou, levou meu carro a casa e deixou as bebidas Pra eu sofrer a dor da despedida Ela fez muito mais estrago que o furacão, Catarina Catarina Você faliu meu coração com esse amor de rapariga Catarina Vamos lá que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina Vamos lá que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Ela se fez de santa, acreditei Chegou só pra bagunçar minha vida Passou, levou meu carro a casa e deixou as bebidas Pra eu sofrer com a dor da despedida Ela fez muito mais estrago que o furacão, Catarina Catarina Você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Você fala em meu coração com esse amor de rapariga Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Catarina Vamos lá pra pintada Tamo junto, Silvano Salles Silvano Salles O cantor apaixonado Sem querer Você entrou em minha vida Seu amor Cicatrizou minha ferida Quero saber Por que tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu Amor, eu sempre vou te amar Por que insiste em duvidar Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasci só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Sem querer Você entrou em minha vida Seu amor Cicatrizou minha ferida Quero saber Quero saber Por que tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu Será que esse amor morreu Amor, eu sempre vou te amar Por que insiste em duvidar Porque insiste em duvidar Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Agora eu quero te falar Nasci só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Silvano Salles O cantor apaixonado O tempo passa O mundo dá volta Mesmo assim eu vou correndo Bater na sua porta Os meus dias São as lembranças Só as lembranças Da nossa decepção Eu giro o mundo Pra te trazer de volta Pro meu coração Esqueça os nossos conflitos Que eu esqueço Nossas discussões Eu faço o que for preciso Pra te trazer de volta Pro meu coração Eu não vou masturbar Nem te deixar sozinha Vou apagar do zap Todas as amiguinhas Que foi o motivo Termino do amor Pra ficar com você Eu faço o que for De fazer seus gostos De fazer rainha A mulher mais gostosa Mas também só minha Caixa de bombom com flores Vou mandar pra ti Só pra recuperar O tempo que eu perdi O tempo passa O mundo dá volta Mesmo assim eu vou correndo Bater na sua porta Bater na sua porta Coração Eu não vou masturbar Eu não vou masturbar Nem te deixar sozinha Vou apagar do zap Todas as amiguinhas Que foi o motivo Termino do amor Pra ficar com você Eu faço o que for E fazer seus gostos De fazer rainha A mulher mais gostosa Mas também só minha Caixa de bombom com flores Vou mandar pra ti Só pra recuperar O tempo que eu perdi Giovana Salles O cantor apaixonado Esse é o meu mais novo sucesso Hoje mais um dia se passou Nem sequer lembrou de mim Eu sozinho nesta casa Não dá pra viver assim Sem você eu sou Um naufrágio em alto mar O relógio é inimigo Quantas horas pra te ver A solidão me invade Sem você não sei viver Ainda guarda a esperança Que de mim cê vai lembrar Vai lembrar de mim Quando as nossas noites Que amor recordar Vai sentir saudade E pedir pra eu ficar Vai sentir na boca O sabor dos meus beijos Vai lembrar de mim Quando eu escutar no bar O CD do Silvano Muita noite de desejo Meu nome chamando Caramba do céu que sempre esperei De você Hoje mais um dia se passou Nem sequer lembrou de mim Eu sozinho nesta casa Não dá pra viver assim Sem você eu sou Um naufrágio em alto mar O relógio é inimigo Quantas horas pra te ver A solidão me invade Sem você não sei viver Ainda guarda a esperança Que de mim cê vai lembrar Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Quando as nossas noites De amor recordar Sentir saudade E pedir pra eu ficar Sentir na boca O sabor dos meus beijos Vai lembrar de mim Quando eu escutar no bar O CD do Silvano Tente de desejo Meu nome chamando Do céu que sempre esperei De você Vai lembrar de mim Quando as nossas noites De amor recordar Sentir saudade E pedir pra eu ficar Sentir na boca O sabor dos meus beijos Quando eu escutar no bar O CD do Silvano Tente de desejo Meu nome chamando Carinho do céu que sempre esperei De você Música 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 Tô procurando um amor Tô sozinho Troco balada O sabor do Asta está de vinho Tô procurando um amor Tô carente Troco cerveja Por um beijo quente Já passou da hora De me apaixonar Por toda a cidade Vou anunciar Procura alguém Pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O ar ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém Pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Tô procura um amor todo dia Tô procurando um amor Tô sozinho Troco balada Por do Asta está de vinho Tô procurando um amor Tô carente Troco cerveja Por um beijo quente Já passou da hora De me apaixonar Por toda a cidade Vou anunciar Procura alguém Pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia Procura alguém pra me chamar de bebê Procura alguém pra me chamar de bebê Pra me acordar com bom dia O ar ligado O filme na TV Fazendo amor todo dia O ar ligado Se o Beast Silvanos Salles O cantor Apaixonado Ogee Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais O coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais O coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Esquesça, não ligue mais pra mim Nem parou pra pensar em nós Esqueça, não ligue mais pra mim Pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Sai, sai, sai da minha vida Agora vai, não te quero mais Nada com você, sai, sai da minha vida Agora vai, não te quero mais O tempo todo te amando O tempo todo te agradando E você vem aí, e você vem aí Eu tô cansado dessa história De dizer que vai embora E quer fugir de mim, e quer fugir de mim O tempo todo te amando O tempo todo te agradando E você vem aí, e você vem aí Eu tô cansado dessa história De dizer que vai embora E quer fugir de mim, e quer fugir de mim Não vou acreditar No seu papinho de amor Pensei que era algo sério Mas você só me enganou Agora quer outra chance Pra recomeçar Se ligar nesse lance Desistar não vai dar Sai, sai, sai da minha vida Agora vai, não te quero mais Não quero nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai, não te quero mais Não vou acreditar No seu papinho de amor Não vou acreditar No seu papinho de amor Não vou acreditar No seu papinho de amor Não quiser, não te quero mais Não vou acreditar No seu papinho de amor Sai, sai, sai da minha vida Agora vai, eu não te quero mais Não quero nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai, eu não te quero mais Sai, sai, sai da minha vida Agora vai, eu não te quero mais Não quero nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai, eu não te quero mais Silvano Salles, o cantor apaixonado Três e meia da manhã você mandando áudio Tua voz se enrolada, exagerou no áudio Falou algumas coisas que não sou, ouvi de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo e diz aqui tá bem Que não senti saudade, para com isso vai e fala a verdade Se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No frente da sua tela tem saudade de mim Se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No frente da sua tela tem saudade de mim Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz se enrolada, exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são comuns, ouvi de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo e diz aqui tá bem Que não senti saudade, para com isso vai e fala a verdade Se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No frente da sua tela tem saudade de mim Se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No frente da sua tela tem saudade de mim Se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No frente da sua tela tem saudade de mim Se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No frente da sua tela tem saudade de mim Contatos para show 71337707 78789 91327822 Falar como empresário José Alves Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi o que te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Pouco importa se a gente é amante Pouco importa se a gente é amante O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Eu te amo Eu te amo Eu e eu te amo Eu nunca amo Eu me Organizo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto